Oi, maltinha linda do YouTube! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Máquina e Fala, todo dia. E eu hoje trago-vos um vídeo diferente, que mais estranho que possa parecer. Foi um vídeo que eu me lembrei de fazer a meio do Máquina e Fala, ou seja, do vídeo de ontem. Que foi um Perguntas e Respostas do Snapchat. Ok? Olha aqui o Snapchat. Oi, oi. Por isso, eu tenho aqui um dos vossos snaps, vocês estão a ver ali as corzitas. Essas são vocês. Por isso, tenho um monte de perguntas para responder. Este Perguntas e Respostas é mesmo só para a malta do Snapchat, foi de propósito. Porque, pronto, seguir-me no Snapchat, ver-me todos os dias, a toda hora, é assim que se ativa. É uma missão, percebem? É duro, não é fácil. Por isso, eu tive que os recompensar de alguma forma, não é? Por isso, aqui estamos nós e vamos então começar com este Perguntas e Respostas. Então, vou começar aqui pela Helena P. Melo. Ela mandou mensagem escrita e também fotografia. Se pudesses mudar uma coisa na sociedade, o que mudavas? Será que ela mandou? Ok, ela não mandou relativamente a isto. Mas, se pudesses mudar uma coisa na sociedade, o que é que eu mudava? O que é que eu mudava? Se eu pudesse mudar uma coisa na sociedade... Ah, eu mudava bastantes coisas. Mas, acho que a coisa que eu mudava primeiro era a guerra. O ódio que as pessoas têm e por outras religiões, por pessoas que são diferentes, por pessoas que são mais escurinhas. Tipo, isso eu mudava completamente. A Carol Santos... Não, vamos lá ver. Espero que vocês consigam ver direitinho. Uma falda. Eu não sei se tu já vos gosta do vídeo, mas ao mesmo momento em fora, eu posso ver quais são os seus vídeos que se gravaram para a reeditar. Já, agora, pode mandar um beijinho no vídeo. Beijinhos, tchau! Um beijinho, Carol. Muito obrigada. E, então, os meus vídeos favoritos de fazer e editar. De fazer... É difícil, porque eu gosto muito de gravar vídeos e de editar. Mas, eu acho que os meus vídeos favoritos de fazer são aqueles que eu faço diferentes. Por exemplo, o que eu mais gostei de gravar, o momento que eu mais gostei de gravar, foi do vídeo do Good For You, da Selena Gomez, inspirado nela. E, também, o vídeo que há de sair, que eu estive outra vez no chuveiro e é no coisas. E, para editar, os que me dão mais gosto são esses assim ou, então, Get Ready With Me. Porque são vídeos assim mais puxados. Os tutoriales de maquilhagem que eu fiz, tipo, da J.Lo e da Taylor Swift, que tive uma edição um bocadinho mais trabalhada. Também gosto muito. Tudo que tenha mais edição, eu gosto. Agora, a Mary Girl 2002. Ok? Vocês estão a ver? Olá, quero comprar um batom da MAC para usar na escola. Não sei qual. Ajuda, por favor. Beijos. Beijos. Então, o batom da MAC para usar na escola. Suponho que seja uma coisa mais para o nude. O pink novo é um bocadinho, assim, pó rosado. É bom. Mas o que eu gosto mesmo é do Please Me. O Please Me da MAC é um nudinho. É um nude cor de boca. E fica muito, muito bem. No entanto, se é para usar na escola, alguma coisa, acredito, ou que seja diária, não vale a pena comprar as MAC, amor. MAC é para aquela ocasião especial e tal. Estou a brincar. Eu compro o que tu quiseres, claro. Pinguin 03. Eu dou os vossos nicknames, não sei se já o disse. Ora, vamos lá então. Vídeo de perguntas e respostas. Primeiro, qual é a marca de maquilagem favorita? Não há. Se o maquilhador é impossível. É impossível. Mas marcas favoritas, posso dizer que é Too Faced, Urban Decay, MAC, alguns produtos da Sephora, alguns. Make Up For Ever. Estão muito, assim, nessa ronda. Dois. Cores claras, neutras ou escuras? Ai, faço ideia de uma maquiagem, não pode fazer isso não comigo. Depende de para o que é o que é. Para o batom gosto de cores escuras, para os olhos também, mas também gosto de neutros e também gosto de claros. E também, isto é muito difícil. Ok, se eu tivesse de escolher, eu provavelmente ia tudo para os escuros. Três, o que mais gostas de fazer? Filmar. Sim, logo. Tipo, filmar. Eu adoro filmar é das melhores coisas. Editar também é, tipo, acho que às vezes editar é melhor que filmar, porque, opa, a qualquer momento eu posso editar, pegar o computador e editar. Depois, não sei, gosto de fazer isso, gosto de ler, adoro ler. É estranho dizer isto, não é? Mas eu adoro trabalhar. Acho que é das melhores coisas para mim. Quatro, saia ou leggings? Saia. Eu não uso leggings, exceto pegar o ginásio. Eu não uso. Cinco, pensas em arranjar outro animal? Não. Não. Só quando eu sei do caso. E mesmo assim, vou levar o paquete comigo a princípio. Por isso, não. Para já outro animal, não. Mas, acredito que se tiver mais um calzinho, também não me fazia mal nenhum. E assim, se eu tivesse muito dinheiro, se eu tivesse uma quinta ou assim, eu tinha aquilo tudo rodeado de animais em todo o lado. Mas, como ainda não tenho, não. Manda beijinho. Beijinho, Joana Martins. Obrigada pela tua questão. Agora, o Filipe. Filipe, vamos ver. Olá, Valda. Eu queria te perguntar o que é que achas de rapazes com cabelos escuridos e que alguns os engregatilhas e que os coagestes. Beijinho. E já agora mando beijinhos. Tchau, tchau. Uh, gosto. Um enorme beijo. E relativamente a rapazes utilizarem cores coloridas no cabelo, gargantilhas, eu acho que as pessoas têm direito a, como é dizer, a expressar-se. Seja de que forma for. Se tanto rapazes como raparigas querem usar cabelo, sei lá, cor de rosa, azul, amarelo, é uma decisão de cada um, sabem? Claro que nós temos sempre que ter um bocadinho de bom senso em tudo, no sentido em que, pronto, eu vou pintar o cabelo. A única preocupação que, pelo menos a mim, me vira a cabeça é que como é que eu vou fazer isto para não estragar? De resto, se eu queria pintar o azul, pinto. Se eu queria pintar o rosa, pinto. E isso aplica toda a toda a gente. Mas também tem uma certa concessão. Vamos todos parar um momento para apreciar o meu bom português. Concessão em consideração. Ok. Moving on. Em idade, ok? Porque depois há certas coisas que não ficam tão bem. Gargantilhas. Nem acho a mesma coisa porque os acessórios são também a forma de expressar a nossa criatividade e a nossa personalidade. Por isso, por que não? Acho que sim, acho que uma pessoa tem que ser ela própria, ok? Às vezes é difícil e para isso vamos recorrer outra vez ao meu vídeo de autoestima, mas pronto. Catarina Vick, vice, suponho que tem aqui um abelido, 69. Com quantos anos começaste a gostar de maquilhagem? Beijinho. Isso até respondi ontem no Máquina e Fala. É assim, eu tive uma fase ali que eu adorava muito na minha pré-adolescência. Exatamente, adorei maquilhagem, completamente roubava tudo. Desde pequenina, desde pequenina até pré-adolescência. Roubava as batas da minha mãe, tudo, tudo, tudo. E depois tive ali uma fase da adolescência que era da idade do armário. Que era completamente tipo, ai que horror, maquilhagem, coisa feia. Por isso, já, não gostava. E depois, por falta do meu décimo ano, foi quando começou ali a despertar o bichinho. Mas o despertar o bichinho é sério, papo, coitado. A Vanessa Ferreira, suponho, que mandou o escrito. Uh! Ok. Olá, Mafaldinha. A minha pergunta é para quando um curso ou um encontrinho em Lisboa? Beijinhos. PS, eu tenho que enviar uma foto, mas não percebo nada do Snapchat. Ela acabou por enviar o meu FNX do chat. Então, para quando um encontrinho em Lisboa? É assim, malta. Eu tenho que ser sincera. Eu não tenho assim tanta noção. Se vocês, como é dizer, eu não sei se sou youtuber grande, importante, o suficiente para fazer encontrinhos. Não sei, nunca pensei sobre o... Quer dizer, pensei desde a altura do livestream que eu fiz, que muitas também falaram desse assunto. E não sei, se vocês acharem que faz sentido fazer um meet no Porto e em Lisboa, talvez. Não sei, é uma questão de irmos falando. E também... E a saudade? E a saudade? E a saudade? E a saudade? Já está bom, pode soberinho. É tu mesmo, quase. Pode ficar aqui até com as minhas. Pode chegar aqui? Posso? Pode. A saudade. Querias-me era ter gostado da casa? Ok. Não, deixa eu ver. Pronto, tudo bem. O cenário levou um bocadinho. Bem, vamos continuar então. Relativamente a curso. Não tem se a mudar assim nenhum curso. O workshop é uma história. Cursos profissionais, não. Talvez quando tiver condições para isso. Nós vamos ver. A M Amra Munir. Desculpem. É isto que eu sou. Olá, com que idade começaste a interessar de maquilhagem? Gosto muito e manda beijo. Um beijinho, amor. E isso eu também já respondi. Patrícia. Silve12. Olá, uma fala. A minha pergunta é qual a principal, mas a principal mesmo meta para este ano? Beijinho grande. Continuação do excelente trabalho. Parabéns pelos 6 mil. A principal, mas a principal meta são os 10 mil subscritores. A nível do YouTube, definitivamente essa é a minha meta. Sara Pissada. Mavs, quais os maiores pinceis, o melhor pinceis de maquilhagem de olhos? Queria a tua ajuda. Beijinho. Pinceis de maquilhagem de olhos? Olha, por exemplo, vou pegar aqui os meus da ZUIVA, que são os melhores olhos todos. O ZUIVA, o 228. E o da Silk Pro, o BC410. Que são, para começarem mesmo, são esses. Um de aplicação e um de esfumar. E por fim, temos a Cláudia Martins, que pergunta. Olá, uma fala. A minha pergunta é qual é o teu editor de vídeo preferido para o Windows? Beijinho e boa sorte para o resto da tua vida. Obrigada, Cláudia. Um beijinho. O meu preferido para o Windows era o Sony Vegas. Para mim era o melhor deles todos. Agora o iMovie e futuramente espero eu ser também o Final Cut Pro. Mas vamos ver, Renata. E foram estas as perguntinhas. A pergunta e a resposta. Queres despedir da malta também comigo? Adeus. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E não se esqueçam de subscrever o canal e de fazer like e comentar e tudo mais. Um beijo. E um queijo. Tchau, maldinha.